Olá, meu nome é Julia e o meu é Nicole. Então, hoje em dia de aulas, nós vamos fazer as nossas maquiagens. Então, vocês podem ver. Eu gosto de coisa mais discreta, porque eu sou criança e não gosto de coisa muito exagerada. Então, eu vou passar aqui. Gente, esse sonho é do nosso pai cantando. É. Tocando, vou passar. Tocando e curtando. Então, gente, eu passei a sombra. Agora eu vou passar o blush. Vou passar esse aqui, ó. Já tá acabando, porque eu acho que ele é bem clarinho. Agora eu vou passar o batomzinho, porque eu vou passar só esse brilhozinho mesmo. De morango. De maçã, na verdade. Então, gente, é isso só, minha make. A gente usa isso pra sair, pra... Pra qualquer canto que a gente ainda é criança e a gente não gosta de maquiagem forte. Então, eu vou mostrar aqui de novo. A gente usa com o dedo mesmo. 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 Mas um … Um. 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 Gente, o batom tá aqui, olha, não foi culpa, não. E aí, já foi barrando. Gente, voltei, porque eu pegarei uma coisa, caiu no chão, então, enquanto eu terminei minha make, vou mostrar, olha isso, não se esqueçam de deixar, caiu aqui, então, não se esqueçam de deixar seu like e acompanhe o vídeo aí, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações, pra você não perder nenhum vídeo, então, e compartilhe muito, né, curta muito, curva de like, então, gente, foi isso, tchau e até o próximo vídeo.